As alergias alimentares são um problema grave em todo o mundo. No Brasil, calcula-se que até 8% das crianças de até 3 anos e 3% da população adulta tenham alergia a algum alimento. Em alguns casos, a ingestão de uma pequena porção pode levar à morte. Muitos acidentes são causados pela falta de indicação adequada nos rótulos de alimentos. Por isso, em 2014, foi lançada a campanha Põe no Rótulo, em que organizações não governamentais defendem leis que obriguem os fabricantes a expor de maneira clara nas embalagens os riscos de alergias. Em junho de 2015, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou uma norma obrigando a indústria a colocar avisos nas embalagens. No Senado Federal, tramita o Projeto de Lei 155 de 2014, do senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, obrigando os rótulos a informar a presença de substâncias potencialmente alérgenas. Os alimentos que mais causam alergias são ovo, leite, amendoim, soja, trigo, sementes oleaginosas, peixes, crustáceos. A campanha Põe no Rótulo divulga uma cartilha com conselhos básicos para se proteger das alergias. Entre eles estão Dar preferência a alimentos frescos preparados por você mesmo ou pessoas próximas Cuidado com a comida vendida na rua Na dúvida em relação aos ingredientes e ao preparo, não coma Ler o rótulo sempre antes de consumir o alimento, pois as informações podem ter mudado Ao comprar carnes ou frios, cuidado com a contaminação cruzada, traços de outros alimentos que podem ter se misturado no processo de embalagem Cuidado redobrado com crianças Informe a escola, os parentes e os amigos de qualquer restrição alimentar que elas tenham Caso tenha um bebê alérgico, procure um profissional de saúde para elaborar uma dieta adequada Olá! Usar de Deck na Rótulo Mobiltele 1 Ya Em14 Em15 Jam In15 Em18